Daniel Peixoto, terapeuta da Tropata, o Pretinho da Saúde. Muita gente aí está dizendo que eu estou desequilibrado, que eu estou maluco, que eu estou surtado porque eu estou aí criticando o uso de inoculação de medicamentos para reversão de problemas de saúde. Então, para deixar as coisas bem claras, vamos aqui pontuar calmamente, com tranquilidade, todo o processo que levou ao que a gente tem hoje, o uso de drogas para reversão de problemas de saúde. Bom, a regra, até mais ou menos o final do século XIX, que ainda tinha uma lutinha ali para o início do século XXI, era, em tese, o tratamento integrativo, que é aquele em que os profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, apesar que nutricionista não existia ainda, até 1930, enfim. A regra era o tratamento integrativo, em que a gente vai apelar para os fatores de estilo de vida e alimentação para poder a gente aí tratar e resolver problemas de saúde. Uma perspectiva mais natural, mais humanística de lidar com a vida e com a saúde. Só que, quando é mais ou menos ali no início do século XX, a gente tem aí o relatório Flexner, ou Flexner Report, que é um relatório que foi patrocinado por homens de poder daquela época, que eram detentores do capital, dentre eles, Carnegie e Don D. Rockefeller. Esses homens, eles patrocinaram a confecção desse relatório, com muito lobby, com muito patrocínio aí, aos membros do poder na época, nos eleitos deputados, senadores. Em que, basicamente, nesse relatório, você vai ver que vai ter uma mudança de perspectiva no lidar com a saúde. É dizer, o tratamento anti-integrativo humanístico baseado na alimentação e no estilo de vida agora vai ser substituído pelo uso de medicamentos, de drogas, de vacinas, né? Opa, falhei a palavra que não podia. É de inoculação para poder aí reverter problemas de saúde. E a tal da grande ciência encampou isso aí, e aquele tratamento integrativo, com base em terapias naturais, medicina chinesa, medicina hindu, até a própria medicina africana, e a série de outras terapias naturais que existiam na época, tratamento mais integrativo, foi renegado aí a práticas de miticismo, de magia, de vuduísmo, ou seja, então toda essa perspectiva de alimentação e estilo de vida, eles foram considerados aí como não científico ou místico. Só que, na verdade, meus amados, o que eles fizeram, basicamente, é acabar com a verdadeira ciência, a ciência honesta, a ciência do bem, porque a ciência é análise, experimentação e verificação na prática, e também o respeito às leis da ciência, às leis naturais, como as próprias leis da física. Então, quando a ciência traz para si a legitimidade, encampa o uso de medicamentos, de tóxicos que não se encontram na natureza, que são feitos em laboratórios, para colocar no teu corpo, que é orgânico, que é integral, para supostamente resolver os seus problemas de saúde, ela está aí, por exemplo, violando uma lei fundamental, uma lei da física que a gente conhece como a lei da causa e efeito, que é a tal da lei da ação e reação, que a gente conhece muito bem na física. Essa lei diz que, para toda causa, há um efeito, ou seja, se eu pratiquei algo X, eu joguei essa caneta aqui, ela vai cair. E o que isso está relacionado com os medicamentos? É dizer, se você usa drogas para reverter um problema de saúde e não atribui aos problemas de saúde o comportamento do indivíduo, as ações que ele pratica que geram uma consequência, você aí, na verdade, por mais que você chame as outras terapias de voodooista, misticismo, bruxaria, você, na verdade, está praticando coisa igual ou até muito pior, porque você está violando a lei da causa e efeito. Moral da história, é como se você chegasse para um bêbado e dissesse para ele pode continuar tomando aí a sua cerveja, pode continuar sem bebedando, que eu vou fazer aí uma pílula que vai te livrar do alcoolismo. Tem sentido isso? Então, basicamente, o que a gente vê, por mais que seja bonitinho, por mais que tenha de doutor de branco, por mais que tenha de mestrado e doutorado, isso aí é voodooismo, é misticismo, é magia negra, como eles dizem lá, né, como eles acusaram as outras terapias. Porque, basicamente, diferente até de muitas dessas terapias, né, algumas delas, você está aí querendo violar a lei da causa e efeito, querer que eu jogue essa caneta e ela não respeite a tal da lei da gravidade, né, ela não caia na minha mão. Nada contra aqui a magia, o misticismo, a feitiçaria, nada disso, pessoal. É só dizer que quando a gente está falando de ciência, por que veio a ciência? Por que veio o conhecimento científico? Porque, na verdade, a ciência, ela só é mais uma forma de você adquirir conhecimento. Porque existe o conhecimento filosófico, o conhecimento popular, o conhecimento religioso. Só que a ciência acabou se afirmando porque ela veio para organizar, para não ficar uma bagunça. Ou seja, vamos parar com filosofias, vamos sair do campo da abstração e vamos para o campo da verificação. Como eu falei aqui, ciência é o quê? É análise, experimentação e verificação na prática. Então, não tem qualquer sentido você fazer de base de uma ciência médica, ainda institucionalizar a âmbito estatal, você querer resolver problema de saúde com base em pílulas, com base em drogas, com base em substâncias que não conversam com o seu corpo. De maneira que eu possa esquecer o seu comportamento, esquecer que você está comendo mal, esquecer que você está no estilo de vida totalmente errado e inervante, e você pode conduzir a sua vida errada aí, que eu vou ter uma solução para você, num remédio, numa inoculação, enfim. Este é o verdadeiro misticismo que é patrocinado aí há pouco mais de 100 anos por esses homens de poder, que infelizmente eles têm o controle sobre todas as mídias que você conhece aí. Você não paga para assistir a televisão, eles compram toda a mídia. E a mídia, por mais que ali tenha pessoas com boa intenção, pessoas inteligentes, jamais ele vai trabalhar contra o seu patrão, meus amados. Jamais eles vão falar mal do que eles vendem. Então, eles continuam te empurrando aí industrializados, amido, açúcar, proteína animal, tóxicos, te estimulando a um comportamento totalmente inervante e errado, fazendo propaganda de bebida, de cigarro embutido. E a solução mágica é uma cápsula, é uma pílula, é você ir no posto e inocular você e seus filhos. E eu estou pagando de louco por divulgar esse tipo de informação. As pessoas estão com raiva e com ódio de mim, porque eu estou falando contra esse sistema satânico diabólico. E o pior de tudo, pessoal, que isso foi institucionalizado. Os nossos profissionais de saúde, eles estão entrando na faculdade, os estudantes no colégio, para aprender a tratar de problema de saúde sem remover a causa, usando pílulas, usando remédios, usando inoculação, enfim. Então, acabou o foco no hábito de vida, no hábito do indivíduo. Faça o que tu queiras, esse é o todo da lei, né? Como dizem por aí. E eu tenho a solução mágica para o seu problema. Isso é ciência desde quando. Então, meu amado, é o que eu falo aqui. A porta do inferno, a porta do erro, ela é larga. E a porta da salvação, ela é curta. A porta para a morte, para o erro, para o inferno, é larga. E a porta da salvação é curta, como muito bem disse o Messias. E qual é a porta larga? É a porta para o caminho do erro. Você tratar problemas de saúde usando químicos feitos em laboratórios, cobrando preços absurdos às pessoas, produzindo drogas para reverter supostos problemas de saúde, que, na verdade, a gente bem sabe que mais atrapalha do que ajuda e até contribui para a morte prematura do indivíduo. E o caminho estreito é o caminho diferente da maioria, que diz aí que inoculação salva vidas, que remédio salva vidas. Esse é o caminho estreito, que é o caminho mais doloroso, que é o caminho de papai, é a porta estreita que a gente almeja seguir. Só que, cada escolha que você faz é a lei da causa e efeito. Ela tem um preço. Eu sei que é muito triste você aí crescer, teus avós, teu pai, se desenvolverem num sistema do erro. E eu sei que é muito ruim a sensação de ter sido feito de otário por muitos anos. Mas a boa notícia é que dentro da gente, dessa alma vivente aqui, tem luz. Nós somos filhos do pai. A luz está sempre nos chamando para despertar, para despertar, para seguir o caminho estreito, que é um caminho doloroso, mas é um caminho totalmente recompensativo e que vale a pena, porque você vai estar se reconectando com a sua essência, você vai estar verdadeiramente expandindo a sua consciência e conseguindo seus objetivos de saúde de maneira sustentável. E não a ilusão da magia, da bruxaria, da idolatria, que acredita que você pode pecar. Pecar, que eu digo aqui, é se comportar de maneira enervante com hábitos tóxicos, alimentação tóxica, pensamentos tóxicos. E seguir na ilusão aí que vai ter alguma coisa que vai contrariar a lei de papai, a lei da causa e efeito e vai ficar tudo bem para você. Negativo, mamado. Então, eu acho que o mais interessante, acho não, tenho certeza que o ideal é a gente seguir pelo caminho da porta estreita, aquela que leva a salvação, que é regressar aos nossos hábitos de vida e, em questões de saúde, tomar todo o cuidado e toda a atenção com a nossa alimentação e o nosso estilo de vida como um todo, tendo a consciência de que, para cada atitude que você tomar, consequências você vai colher e qual caminho você vai escolher, então. Agora, eu te pergunto, será realmente que eu estou maluco por estar falando todas essas coisas? Comenta aí. Enfim, dá o like no vídeo aí com todo respeito, se inscreve no canal aí, partilha o vídeo com seus amados aí que você entenda que possa agregar algum valor. No mais, o de sempre, mente livre, corpo livre, beijo, tamo junto, até o próximo vídeo.